A gente troca de repórter de região, né? Mas continua falando sobre condenações. Foi sentenciado a 22 anos e 5 meses de reclusão em regime fechado. Um jovem acusado de matar um antigo conhecido em um crime passional no Vale do Rio Doce. A ação criminosa aconteceu em dezembro do ano passado, que é 2023, em Galileia. Olha como foi rápido o julgamento aí, ó. É, provavelmente o réu tava preso, né? O Ronerson chega com detalhes aqui, Ronerson. 22 anos e 5 meses, tá? E a condenação, né, Ronerson? É isso mesmo, Nico. O homem foi levado a júri popular na comarca de Galileia, no Vale do Rio Doce, nesta quarta-feira, e acabou condenado. O crime, Nico, aconteceu no dia 23 de dezembro de 2023. Segundo o Ministério Público, segundo a denúncia do Ministério Público, Lucas Gomes Rocha da Silva é acusado de matar Ataíde Lima dos Santos Pereira, na época com 23 anos. Segundo o que consta no processo, Nico, eles eram amigos, mas essa amizade terminou devido a um desentendimento que envolveu o próprio Ataíde, Lucas e a mulher do Lucas. Ainda segundo informações do Ministério Público, a partir daí, Lucas sempre passava na frente da casa de Ataíde e o ameaçava de morte. No dia do crime, o Ataíde estava em um bar e quando deixou o local acompanhado de dois amigos, ele acabou passando na frente da casa do Lucas. Foi nesse momento que o Lucas saiu e acabou matando o Ataíde. A vítima deixou, na época, dois filhos e a esposa. O promotor de justiça, Nico Jonas Júnior Linhares Costa Monteiro, explicou que o conselho de sentença acolheu todas as qualificadoras apontadas no caso como motivo torpe que dificultou a defesa da vítima, sendo condenado pela justiça a 22 anos e 5 meses de reclusão em regime fechado. Nico, eu volto com você. É, a torpeza, o recurso que dificultou a defesa da vítima, né? Tem outras qualificadoras lá também, né? Que constam lá no código, né? É o homicídio chamado qualificado. Obrigado, viu, Ronerson? Depois você volta aqui no Balanço Geral.